vamos fazer mais um fazer eu queria fazer um da lista que é o exercício 22 da lista esse aqui ele tem uma novidade mas o enunciado é simples é encontrar o máximo e o mínimo da função f que é dada por 2x mais y menos z quadrado no conjunto compacto olha como ele ajudou né c e o c é dado assim ele é a interseção do plano x desculpa 2 e igual a 2x mais y mais 4 com a parte do hiperboloide hiperboloide 4x2 mais y2 menos z2 mais 1 igual a 0 com z positivo vocês viram que aqui nesse enunciado já tem um empurrão né esse ele já mencionou que esse conjunto c é compacto já é meio caminho andado pra gente dizer que o problema tem solução por causa do teorema de vastas certo né a função f é contínua esse conjunto c é compacto então o problema tem solução tá então pelo teorema de vastas como f é contínua como f é contínua e c é compacto o problema tem solução bom cabe a nós achar e aí tem que saber procurar sabe o conjunto b lá do teorema o que que ele é aqui lá no teorema tinha o conjunto b que era o conjunto dos x y z do domínio da que estão no domínio da f pertencente vocês vão me dizer o que tais que 2e menos 2x menos y igual a 4 já escrevi com cara de uma função igual a uma constante e aqui a mesma coisa e 4x2 mais y quadrado menos z quadrado igual a menos 1 tá bom mas sabe qual é o problema aqui é que ele quer o z maior que 0 essa condição z maior que 0 eu não posso por aqui o conjunto o teorema não fala nada de colocar mais uma desigualdade aqui tem que ser aqui nesse conjunto b tem que ser desse jeito então onde que eu vou colocar essa condição que o z é maior que 0 essa condição aqui ela tem que fazer parte lá na definição a f está de foi dito que o f é isso mas eu não preciso calcular em todo o espaço olhar para f em todo o r3 eu vou olhar para f restrito ao conjunto que tem z maior que 0 porque é só lá que me interessa resolver o problema então eu vou diminuir o domínio da f para pegar só o conjunto que me interessa então aqui eu vou pôr um a e quem que é o a o a é o conjunto dos x y z do r3 tais que o z é positivo esse conjunto aqui é um conjunto aberto do espaço e é ele que é o domínio da f tá é aberto e a f eu olho para f com domínio em a eu considero o f de a em r tá que esse conjunto a é aberto você é tranquilo para vocês? não quando é que um conjunto é aberto? estou no espaço né no espaço um conjunto é aberto se em cada ponto do conjunto for possível colocar uma bola uma esferinha de raio maior que 0 em torno daquele ponto posso fazer isso com todos os pontos que tem o z maior que 0? então aqui seria ó o conjunto dos pontos que tem z maior que 0 é só o semiespaço aqui para cima né aqui está o x o y o z então eu pegaria um semiespaço aqui mas mesmo que eu pegue pertinho do z igual a 0 do plano z igual a 0 né aqui é o plano z igual a 0 mesmo que eu pegue bem pertinho sempre dá para achar um raio positivo por exemplo eu pego a distância do ponto ao plano e divido por 2 então esse seria um raio positivo que de forma que a a esfera contida a esfera de centro nesse ponto e raio r positivo está inteirinho dentro do a tá tudo bem por enquanto o que eu fiz foi preparar o terreno tá e agora eu tenho que procurar os candidatos a máximo e mínimo daquela função como que eu faço os candidatos são são os pontos que satisfazem gradiente de F é múltiplo do gradiente de G mais múltiplo do gradiente de H e as duas equações essas duas equações aqui 2Z menos 2X menos Y igual a 4 e 4X ao quadrado mais Y ao quadrado menos Z quadrado igual a menos 1 tinha mais uma condição que a gente ainda não verificou qual que era o gradiente de o produto vetorial do gradiente de G com o gradiente de H não pode ser 0 para os pontos de B tá então isso aí eu vou deixar para vocês pensarem em casa é só uma conta né o gradiente de G produto vetorial com gradiente de H calculado no XYZ tem que dar diferente de 0,0,0 qualquer que seja o XYZ pertencente ao conjunto B isso aqui fica de para casa tá bom é só fazer a continha e agora como é que a gente vai resolver esse sistema como eu disse da outra vez ficar com 5 equações e 5 incógnitas nunca é muito muito bom né muito trabalhoso isso eu vou trocar isso aqui por determinante igual a 0 determinante com esses três vetores aqui as coordenadas desses três vetores igual a 0 tá então eu vou escrever assim ó determinante do gradiente de F gradiente de G gradiente de H tem que dar 0 tá troca esta equação quer dizer isso aqui dá um conjunto de três equações troca por uma equação aqui e mais essas duas tá então vamos lá agora é só arregaçar a manga e fazer as contas tem um monte de conta pra fazer aqui né vamos só começar com o determinante aquele determinante de gradiente de F gradiente de G gradiente de H igual a 0 isso aqui vai me dar então vamos fazer a conta o gradiente da F é 2 1 e menos 2 Z tá gradiente de G ficou subentendido eu não defini quem que é a função G deixa eu escrever aqui quem que é G de X mesmo G de X Y Z eu tô pensando na função 2Z menos 2X menos Y e a função H era a função que dava o o hiperboloide que é 4X quadrado mais Y mais Y ao quadrado menos Z quadrado tá essas funções então o gradiente da função G dá menos 2 menos 1 e 2 tudo bem e o gradiente de H é 8X 2Y 2Y e menos 2Z tá bom tudo certo até aqui daria pra simplificar dividir aqui por por 2 e simplificar um pouquinho mas já posso pôr direto o que que vai dar isso aqui equivale fica com essa a seguinte equação dá menos 2Z mais 4Y mais 2Z menos 8X menos 2Z que multiplica 2Y menos 4X igual a 0 tá o legal é que esse termo em Z aqui cancela aí eu vou ficar com 4Y menos 8X mais 4YZ mais 8XZ igual a 0 e agora o que que dá pra fazer aqui além de pôr o 4 em evidência ó aqui tem é então esse daqui que tem Y esses dois tem Y dá pra pôr 4Y em evidência e esses dois aqui tem X tem 8X pra pôr em evidência então aqui dá 4Y que multiplica 1 mais Z é menos né aqui é menos isso aqui é menos obrigado 1 menos Z e menos 8X que multiplica 1 menos Z de novo tá e aí o 1 menos Z é um fator comum né esse aqui é um fator comum você fatora mais vai ficar com 4Y menos 8X que multiplica 1 menos Z igual a 0 tá então aqui vocês tem duas possibilidades né ou Z1 ou o Y é igual a 2X aí a gente vai fazer algumas contas e vai verificar que o Z igual a 1 não vai dar certo vamos lá se o Z for 1 eu vou substituir nas duas equações que tem o G de X Y Z igual a 4 e o H igual a 1 a menos 1 tá eu tenho 2 menos 2X menos Y igual a 4 e 4X quadrado mais Y quadrado menos 1 é igual a menos 1 cancela aqui dá que o X e o Y são iguais a 0 tá certo desta equação sai que o X é 0 e o Y é 0 só que aí você substitui na de cima e não dá nada né essas duas equações juntas não me dão nada tá isso aqui fica impossível geometricamente dava pra ter visto isso porque é assim o elipsoide o o hiperboloide é 4X2 mais Y2 menos Z2 igual a menos 1 foi essa equação a equação do hiperboloide né se eu escrever trocar né passa esse termo pro lado de lá e esse pro lado de cá eu posso trocar vai ficar 4X2 mais Y2 mais 1 é igual a Z quadrado tá e isso daqui é sempre positivo então o Z quadrado é maior é maior ou igual a 1 tá bom daqui a gente vê que é um hiperboloide de duas folhas porque ou o Z o Z é maior que maior ou igual a 1 ou ele é menor ou igual a menos 1 ele ele quebra né e aí a gente vê que esse hiperboloide é um hiperboloide de duas folhas ele é aquele ele tem esse pedaço aqui e e é justamente aqui é o Z igual a 1 nesse vértice e aí ele tem um outro pedaço aqui pra baixo esse pedaço a gente não tava interessado porque a gente queria só Z positivo mas o Z igual a 1 dá só um ponto né porque o X e o Y ficam iguais a 0 dá só esse pontinho aqui o que é solução da linha de baixo não não tem interseção com o plano né não tem interseção com esse plano 2E menos 2X menos Y igual a 4 tá por isso que não dá certo o conjunto B ele é uma interseção do elipsoide do hiperboloide com o plano então dá um uma coisa cortada aqui e não pega esse ponto tá bom bom e aí aqui daqui não sai solução nenhuma então nós vamos procurar a solução quando Y igual a 2X então seria B aqui se o Y for igual a 2X o que que acontece eu vou substituir de novo na equação naquelas equações é eu tenho 2Z menos 2X menos Y eu vou trocar por menos por 2X o Y por 2X isso aqui é 4 essa era a equação do plano onde eu substituí o Y aqui né e agora a equação do hiperboloide que é 4X quadrado mais Y quadrado que é 2X ao quadrado menos Z quadrado igual a menos 1 tá então eu estou substituindo a condição que eu tinha encontrado antes nas duas equações daqui daqui sai que 2Z menos 4X é 4 e aqui dá 4X quadrado mais 4X quadrado então fica 8X ao quadrado menos Z quadrado é igual a menos 1 desta eu posso isolar o Z Z Z é igual a fica 4 mais 4X sobre 2 então dá 2 mais 2X e substituindo a de baixo vai ficar 8X quadrado menos 2 mais 2X ao quadrado igual a menos 1 dá 8X quadrado menos 4 mais 8X mais 4X ao quadrado igual a menos 1 então aqui eu vou ter menos 4X quadrado menos 8X menos 4 com mais 1 né dá menos 3 igual a 0 aqui é mais né tá certo tá tá e aqui então o X é já vou pôr direto 8 mais ou menos raiz de 4 raiz de 7 sobre 8 tá bom e daqui então saem dois pontos né quando o X é 8 mais raiz e quando o X é 8 menos a raiz né e tem que voltar tudo pra cada um desses valores de X a gente acha o Y e o Z 1 não não é isso acho o Y ah e acho o Z que tá aqui ó o Z tá aqui e o Y é esse tá então eu vou colocar os pontos então eu tenho um ponto P1 que é 1 mais raiz de 7 sobre 2 o Y é 2 vezes isso então fica 2 mais raiz de 7 e o Z é 2 mais 2 mais este aqui né e aí o outro ponto P2 é 1 menos raiz de 7 sobre 2 o dobro disso e o Z é 2 mais 2X que era o Y então fica 4 menos raiz de 7 bom aí tem que fazer as contas né quem que é F F de P1 deixa eu escrever F quem que é F de XYZ só pra gente lembrar ele é 2X mais Y menos Z quadrado então F do ponto P1 dá 2 vezes 2 mais raiz de 7 mais 2 mais raiz de 7 menos Z quadrado já vou pôr direto aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo tá então vai ficar 4 menos ó aqui dá 23 então ficou menos 23 mais 4 dá menos 19 e aqui tem menos 8 mais 2 dá menos 6 tá e o F de P2 o F de P2 dá menos 19 mais 6 raiz de 7 e aí como é que é a resposta pro problema? eu queria eu nem lembro será só o máximo ou o máximo e o mínimo é o máximo e o mínimo então o valor máximo é este e o valor mínimo é esse e esses são os respectivos pontos onde a gente obtém o máximo e o mínimo na aula que vem eu vou vou falar sobre uma condição suficiente porque até agora a gente viu condições necessárias pra encontrar máximos e mínimos né de funções é a gente vai ver um teorema que dá uma condição suficiente pra encontrar máximos e mínimos locais em conjuntos abertos tá e depois nas outras nas próximas aulas nas aulas reservadas pra gente fazer exercícios eu quero comentar alguns em que a gente tem que controlar aquele conjunto A eu trouxe um já hoje né que você diminui o domínio da função pra poder cair nas condições do problema que você tem que resolver e as vezes essa essa escolha do domínio da função pode ser um pouquinho mais complicada tá então nós vamos ver nos exercícios alguns exercícios envolvendo esse tipo de questão tchau 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 A CIDADE NO BRASIL